É, pode no começo que a gente pega a cutscene de novo, né? Mais fácil pra eu vou editar depois. Não seria a primeira vez, mas precisamos centralizar nossas operações e é por isso que escolhi esse local. Bom, não fui eu que escolhi, né? Mas fiz parte do processo de escolha. Ah, eu recebi o memorando. Há muito tempo que os apalaches são um lugar onde as pessoas podem simplesmente desaparecer, por vontade própria ou não. Então, por que seria diferente com os dinossauros? Entregando o carnotário capturado a caminho, ih! É só mexer uns pauzinhos, lavar algumas mãos, puxar uns sacos e tcharam! O departamento de peixes e vida selvagem ganha uma nova base de operações. O negócio é que teremos que ser muito rápidos pra preparar esse lugar pra algo que não acontece há 65 milhões de anos. O esqueleto já tá aqui, mas quando os que estão vivos chegarem, precisaremos de tudo funcionando sem problemas. O Owen e a Claire já estão no local. Eles te darão mais informações. A Doutora Dua coordenará as atividades e eu... Ah, estarei administrando os ânimos e me mantendo a um braço de distância dos metasauros. Bom, distância de um braço não foi muito preciso da minha parte. Talvez precisemos de um par de mãos extra pra isso. Senhor Lambert? Estou pronto e no aguardo do seu comando. É só dizer. George Lambert é um guarda florestal experiente que trabalhou conosco nas ilhas e agora está no DPV. Ele e Owen lidarão com os dinossauros enquanto cuidamos das instalações. Inúmeros animais das suas capturas anteriores chegarão até você em breve. Atrasos não serão tolerados. Eu tô vendo só carnotauro, senhora. Iniciaremos a construção dos cercados dos animais. Que pegá-los e são todos seus. Depois, a pena que vier aí, aí a gente resolve. Nossa, é pequena essa região, hein? Então, cuidado com o espaço. Deixa eu acelerar até chegar esse tempo aqui. Porque, sinceramente, não lembro o que ele gosta. Transporte iniciado. Isso que eu falei, atrasos não serão tolerados. E aí deixou eu escolher pra pegar mais dois minutos. Transportando o espécime. Os novos animais precisarão de alimento e abrigo. Também sugiro ficar de olho nos dinossauros até que se acostumem com seus novos ambientes. Talvez tá certo. Eles sentiram o gosto da liberdade. O confinamento pode não deixá-los felizes. Ok. Não fazemos suposições e prestamos atenção a todos os detalhes. Ótimo. Lembre-se. Assim como nós, os dinossauros estão sempre aprendendo. E você precisa ter isso em mente ao construir outro habitat de dinossauros. Segurança primeiro. Para eles e para nós. Construam um cercado e depois leve os dinossauros até lá. Isso resume tudo, doutora? Perfeitamente. Tá tudo certo então. Não tem tanta areia quando você põe esse negócio aqui. Mas enfim. Se funciona. Estão de boassa. Essa aí também é estranha. Essa pose parece que ele tá cagando. Desculpa. Destruir essa pose aqui. Caraca. Que bizarro. Parece que não é uma galinha mesmo. Alossauro. Alossauro precisava de bastante espaço que eu lembro. Eu joguei há muito tempo, tio. Eu joguei há muito tempo, tio. Eu joguei há muito tempo, tio. Sinceramente, não lembro de muita coisa. Foi de boa aí, Fritz. Acho que era a versão do Game Pass que tava zoado. Eu joguei há muito tempo. A primeira vez que eu爆aria o Game Pass, amigo. O Game Pass, amigo. Esquece que tá cagando a língua de placa de placa de placa de placa de placa. Uma pelou a placa de placa, é uma pelou a placa de placa. Então, eu acho que... Não sei se algum dia vou me sentir completamente confortável no parque, mas os jalecos querem ter certeza de que os dinossauros se sintam assim. Então fique de olho nisso. Os jalecos. O que você quer, meu querido? Água? Água tá aqui, pô. E o Segman? E o Front? O que você quer, meu querido? Não sei se você entende que o valor da nossa pesquisa é proporcional à condição de nossos espécimes. Logo, eu quero que você construa um centro de ciência totalmente operacional. Serão necessários mais cientistas, então construa um centro de funcionários também. No final das contas, ciência é sobre coleta e análise de dados. Se os dados são um lixo, os resultados serão piores que lixo. É isso que queremos evitar. Especialmente considerando o tanto que já foi investido nesses dinossauros. A CIA quer resultados. E é isso que vamos entregar. Ponto final. Sem conversa. Qual que é o outro? Instalação paleomédica. Instalação paleomédica. Pesquisa. É, tem que esperar terminar o negócio de funcionário para pesquisar alguma coisa. Um centro de expedições seria muito útil. Construa um. Fazer um bom tempo dos meus carnatauras. Centro de expedições que você quer? A pesquisa oferece uma gama de opções para expandir e pegar essas operações. O botão tem acesso a novas construções, melhorias em construções, novas espécies, melhorias operacionais. Pegou o cientista para pesquisa de um novo item e desbloqueou o acesso ao próximo estrado de itens. Tá, primeiro eu preciso pegar um cientista, né? Hum... Deixa eu ver aqui o que eu posso pesquisar, é importante. Até preciso de alguém bom nesse negócio aqui, ó. Esqueci qual que é, a engrenagem, mas enfim. Preciso de alguém bom nisso. Logística, é isso aí. O que tem mais alto é três, é que esse cara aqui. Vamos pegar ele e... Acho que dá pra ser esse daqui. Acho bem que esse aqui é esse aqui. Mas eu vou mandar os dois e dá pra fazer. Então, bora. Vou usar os medicamentos, que isso aqui dá um trabalho depois, né? Beleza. A doutora Dua e o Finch devem estar sob pressão do alto escalão. Já que querem mais animais dentro dos cercos. Abra o mapa da expedição e envie uma equipe de captura remota até um ponto de tensão. Vou fazer o que puder. Pode ser de alguém aqui. Pode ser esse aqui que tem o salário baixo. Alerta de incidente. Todos os agentes no campo receberam um alerta incidente sobre a proximidade de um dinossauro perigoso com o público nos arredores de St. Louis. Foi informado que duas pessoas foram feridas e precisamos enviar uma expedição de captura ao vivo imediatamente para capturar e conter a ameaça. Vamos lá. Só o necessário de habilidade. Ok, primeiro as boas notícias. Nossas equipes de captura remota têm tido relativo sucesso, o que implica em um fornecimento constante de dinossauros ao nosso centro de controle. Gosto disso, hein? A meu ver, impedir que eles entrem em contato não supervisionado com o público é uma vitória esmagadora. Agora as más notícias. Não gosto de receber elas, mas admito que gosto de anunciar. Esses animais contraíram uma doença desconhecida e devemos ser diligentes com o problema. Outra forma de dizer RPC, que é a sigla corporativa para rápidos pra caramba. Doutora Dua? Podemos usar a unidade veterinária móvel para realizar um diagnóstico. Logo controlaremos a doença. Ótimo, vamos botar a mão na massa. Falei que ia dar B.O. essa aí. Deixa eu tirar essa daqui. Captura ao vivo, dois anquilossauros. Ok. Como é que eu estou organizando a bronca aqui? Confirmando a entrega do espécime. Tá, preciso ver qual é que é a dele aqui agora. O espécime foi entregue. Eu não sei qual é o atalho da bagaça veterinária. Inclusive eu nem sei onde que está isso aí, porque eu sempre confundo. Cadê a ambulância? Eu não sei onde está. Está outro ganando-se. Vocês precisam entender uma coisa, eu e o Owen entramos no projeto pelo bem-estar dos dinossauros Não queremos que sejam explorados, modificados, hackeados, partidos e arruinados Eles merecem uma vida digna, assim como qualquer criatura Talvez ainda mais agora, que a ciência operou o milagre de dá-los uma segunda chance Pesquisem, encontrem a cura e bora usar Fruta baixa Os dinossauros vão morrer, de novo E escutem aqui, isso não vai acontecer Folha baixa Oh meu deus, já tratei ele de novo Tenha calma Cadê o... A bagaça Cadê o... E agora fica... Ele está gravando aí Foi agora presta É uma vacina, bebê! Sucesso! É, sai daí! Se fosse você, sai daí! Conclua a sede do DPV aumentar a avaliação dos bens. Ainda há diversos dinossauros à solta, então temos muitos alvos para capturar. Alvos não ativos. E sim, esta será uma missão recorrente de agora em diante. Baryonyx. Sinoceratops. Parasaurolophus, ok. Xasmosauro. Torossauro. Cara, eu quero o Parasaurolophus. E pesquisa... Tem que pegar outro sem x-x aqui. Essa aqui é boa, hein! Cara pra caralho, mas é boa! Cadê a pesquisa? Tratamento para tuberculose aí, vambora! Provavelmente não vai dar pra colocar aqui o Parasaurolophus, porque o equilossauro é meio insincial. Ahn... Não, até que a população é de boa, né? Coabitação. Cada espécie tem um tipo de território. Verifique os detalhes no painel de território do dinossauro. Se a preferência de coabitação no território de um dinossauro diz que ele gosta de outro tipo de território, ele pode compartilhar espaço sem se sentir desconfortável. Se uma espécie não goste de outro, eles ficarão com desconforto de coabitação se seus territórios se sobrepuserem. Ah, ele parece ser de boa, até. Não é muito alto a coabitação. Certa construções tem algumas melhorias de construções, possíveis que podem ser aplicadas para melhorar seu desempenho. Pesquise novas melhorias de construções e habilidade de adicionar o segundo espaço. Adicione no máximo duas melhorias únicas a cada construção na aba Melhorias, no painel de informações. Ok. Cara, eu vou tentar colocar o Parasaurolophus aqui, velho. Vou tentar colocar o Parasaurolophus com a fórmula. Aí aqui a gente coloca água também Aqui fica duas concentrações de água Beleza, vamos precisar de mais coisas enquanto isso, enquanto a galera não voltou ainda Estrutura de eficiência, pode ser Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vou tentar jogar todos aqui O parque está no caminho certo, mas mais infraestrutura sempre é bom Novas construções e melhorias nos mantêm atualizados e prontos Vamos lá verificar a bagagem Bora amiguinho, eu preciso de agilidade aí Acho que vou ter que pegar outro carro, vai começar a ficar muito movimentado para um carro só Mas não dá para aumentar onde eu vi, não sei Nós baixa, vamos resolver isso daí Nós quer nós baixa E a água tem ali pra caralho gente, que isso? Vocês estão cegos? E a água tem ali pra caralho gente, que isso? Vocês estão cegos? E a água tem ali pra caralho gente, que isso aí Há um pouco mais espaço aberto também, né? Mais espaço aberto também, né? O Parossauro Lotho é um bichinho bonitinho também Agora vamos atacar de mais uma coisa O que mais temos aqui nas opções? Diplodoco, o Diplodoco você pode ficar com o Parossauro numa bolha, não mata com quase certeza Dainonic, Dainonic da pra ficar com os bichinhos ali também O Chasmosauro e o Torossauro, não lembro o que é o Torossauro, acho que é o pequenininho Bom eu vou no Diplodoco Provavelmente que vai ficar meio pequeno para um Diplodoco Imagina para 3 O que é que é que é o Torossauro Não dá pra ficar ainda Você se pode chegar lá no lado para um Diplodoco Mandar a стала de cerca de 4 um Diplodoco Tentou-se no botão Tentou-se no botão Tentou-se no botão Se você gosta de combustível eu acho que é totalmente desnecessário para o jogo, só para te dificultar mais Eu acho que é muito importante, mas eu acho que é muito importante, mas eu acho que é muito importante E aí Alex, boa noite Estamos ainda voltando às raízes da infância Eu acho que é elétrica média Cadê meus diplodocos, jogo? Acho que dá para colocar os carnívoros pequenos aqui com os carnotauros, eles não vão alcançar Será que eu vou fazer isso no primeiro jogo? Vamos ver se ainda funciona Eu acho que é elétrica grande não vai dar Vamos lá 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 Aí é foda né A gente pegou dois ou três só, aí é foda né Transporte dois péssimo em andamento Enquanto vocês colocam esse daí, deixa eu ver o próximo da lista Deinonico Deinonico, Deinonico dá para colocar junto com o carnotauro Se for quem eu estou pensando que é Lá vem ele Lá vem ele, o pescoçudo A entrega foi feita Ah não Conforme completas as tarefas, cientistas ganham estresse Usar cientistas com alto nível de estresse para realizar mais tarefas lhe dará a característica de descontente Criador de sua eficácia Forneça descanso para seus cientistas a fim de reduzir o seu nível de estresse acumulado Ok Entregas concluídas Vamos deixar de descansar então né Vamos deixar de descansar então né O frutal está ausente Espera aí, primeiro deixa eu arrumar um pouco de vocês E aí Tchau O que é essa? A floresta está diminuindo a floresta, o que é essa? Ah, é isso que me floresta, você gosta? Tá, assim está ótimo. Como é que está o aloçal? Está de boa? Espera aí, está de boa. Eu joguei o primeiro, né, João? É isso aí, João. O espécie foi retirado. O espécie foi retirado. Vamos ver se vai dar certo. Como é que está indo? Como é que está indo? O espécie foi retirado. O espécie foi retirado. A entrega foi retirada. O espécie foi retirada. Vamos ver como é que eles vão se comportar aqui no meio dos carnívoros grandes Enquanto isso Na moral, o Jason pode reabastecer ali Muito chato isso Vamos pegar agora Turoção, não lembro o que é, Brachiosauro, interessante Vamos pegar o Brachiosauro Espécimen transportado Herbívoros com menor vegetação adequada dentro de suas cercadas Atender suas necessidades de território e garantirá que eles tenham o que precisam Carnívoros e psívoros precisam ter alimentadores especiais dentro de seus cercados Um dinossauro satisfaz sua fome apenas com a caça, deixe que haja suficiente empresa Ok Tem um gato a primeira e sobe a menina 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 Alossauro começou a caçar o Diplodocus Achei que você não caçava Pô Pô, se não caçava no primeiro jogo Eu fiquei triste, calma ai Eu odeio a menina Vamos mudar isso para o cercado que está os parassauros Ali Ah, o cara matou Diplodocus O que pariu? Carambolas né velho Fiquei puco Que quebrou a cerca mano Por que? Os bicho não vai ficar puto mano O que que está acontecendo cara? nada nada Fala ai Fute, boa noite O carnaval foi diagnosticado com o telefone engolido Que diabo é isso? Floresta ausente Entrega do espécime confirmada Recebida a ordem de retirada de espécime A gente deve ter uma tempestade Se a nossa conta Abra mais instruções Amigo, foda-se a tempestade Sai do bicho aqui Pronto, agora a bicha está sozinha Transportando o espécime no momento Eu preciso de um tempo aqui Que negócio não está fácil Calma ai Os dinossauros estão em pânico E isso está me dando aflição Ah, vai tomar agora o tornado Que legal coisa Como é que o D-Block se escondeu tão bem aqui? Como é que o D-Block se escondeu tão bem aqui? Quem é que é que o D-Block se escondeu? Que legal coisa Que legal coisa Que legal coisa Que legal coisa Ou se escondeu tão bem aqui? Iniciando o transporte do espécie O espécime foi entregue Confirmando a entrega do espécime Há caminho para pegar o espécime O cara voltou a tomar um pau Com certeza eles não fizeram no primeiro jogo O cara voltou a tomar um pau inacreditável Caralho, pareceu Que vergonha Esquece tudo o que eu aprendi no primeiro jogo Não funciona Morreu o corpo Que maravilha O transporte do espécie O espécime foi transportado O espécime está no ar O espécime foi transportado O espécime foi transportado O espécime foi transportado foca O espécimes O espécime precisa ser retirado Nossa, cara, que luta que tá essa aqui, velho Se ele caçar um brachiosauro, aí realmente O espécime foi retirado Nossa, alta e água O espécime foi entregue Só o necessário Laceração, mano, eu não tenho isso pra pesquisar, eu acho Tenho? Não sei Venenamento por era Acho que eu preciso travar os amiguinhos Travar não, mandar ela pra ser tratada Arneu, gente, bom ponto Aí agora a gente pega o bichinho aqui Aí transporta pra cá Pra ser tratado Eu sei que vocês estão putos já Mas eu preciso ser tratado do dinossauro aí, mano Então foda-se Esse cara tá puxa, tem feito dois trabalhinhos pra mim É brincadeira, um negócio desse Três portas Espaço aberto, ausente Meu amigo, é impossível coexistir os dinossauros no segundo jogo Aí é complicado, né, cara Dificilmente não gosto de nada Entrega do espécime confirmada E aí Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Recebida a ordem de retirada de espécime Recebida a ordem de retirada de espécime Tem outro dinossauro Aqui tem outro dinossauro Aqui tem outro dinossauro Bom, o brachiosauro Vai se trata-se tratado Vai se tratado Tá fora do que que eu tô trabalhando Nessa desgraça, né, velho A caminho para pegar o espécime A caminho para retirar o espécime Anotada a ordem de retirada de espécime O espécime deve ser retirado Cadê o último, velho? Cadê o último, velho? O espécime sendo transportado O espécime sendo transportado Procura-se um dinossauro carnívoro de baixa estatura No meio dessa máquina Tem que fazer o seguinte Lembra que eu só vou voltar pra cá E eu arrumo o cercado Achei você Não, não é você É quem acaba, não é ele Não, o bicho sumiu real Acho que é ele aqui É nem transportado o bichinho Agora vamos arrumar esse cercado pra ele Que é um bicho muito seletivo Não gosto de morar com ninguém Essas graças A entrega foi feita Transporte realizado Espésime sendo transportado Que é o bicho sumiu real Que é que é um bicho Veículo Sob Ameaça O negócio que eu soube ameaça é você que foi lá e desmaiou o bicho sozinho Parabéns Nossa, o bicho é a plataforma inteira Beleza, esses aqui estão felizes, menos mal Ai ai Vamos voltar para lá agora Transporte com o espécime concluído Não sei se eu consigo dar uma folga agora para os meus cientistas aí que está foda Transporte em andamento Mas lembro que ele gostava de nós alta, então já vou tentar botar algumas aqui Mano, o que conseguiu desaparecer do mapa é o Diplodopo, velho Estou assistindo solitário ainda Floresta Como que você põe floresta e nós alta tudo junto, velho? Não tem como, nessa área que você colocou aí, tchuuu E aí 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 O que eu tenho que fazer para os meus cientistas querem trabalhar de novo? O que eu tenho que fazer para os meus cientistas querem trabalhar de novo? Só os mortos... Ah, tem que pagar para eles descansarem, viu? Tá, por hora da crise foi contida, velho Porque, meu amigo, o negócio não estava fácil não, velho Eu vou precisar achar outro Diplodopo vai para o outro ali Eu acho que agora ele está indo ao lado do Bragossauro Chegou ele está indo ao lado do Bragossauro Chegou ele está indo ao lado do Bragossauro Vamos ver Vamos ver o que ele precisa Precisa ser de nós alta Amiguinho, eu coloquei literalmente em cada pixel possível a nós alta Agora ele quer espaço aberto É um bicho muito... Mas na moral Tá muito chato esse negócio aqui Não vou mentir não É muita frescurinha No primeiro jogo não era assim não Para Meu amigo, cara Ah, mas não dá lá As três coisas não são compatíveis Me desculpa O que você estava me pedindo Tem que botar um cercado do tamanho de uma mansão para ele Espera aí Para um bicho, não faz nem sentido isso O que você está indo Amenaça o dinossauro aonde? Bicho capudo por nada Eita puta, eu coloquei cerca Entende? Oxe É tipo isso ai tio Mas não sei se vai ser tão agradável o modo livre não Vendo como está essa campanha aqui Não posso colocar ninguém coexistindo praticamente Transportando o espécime no momento Eu vou deixar ele pousar, eu quero ver para onde ele está tentando sair Porque eu não faço ideia Entrega concluída Floresta, ausente É isso Esse é o equilíbrio máximo Olha o bicho fresco Agora que esse cara descansou O que eu posso fazer aqui? Sinoceratops Baryonyx Vamos nos Baryonyx Vamos nos Baryonyx Vamos nos Baryonyx E já vou fazer uma cercada à parte para eles Porque a gente sabe que os bichos são extremamente anti-sociais desse possível jogo Estrela Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transporte realizado. Confirmando a entrega do espécime. Tinha que ter essa pesquisa adicional aí, seria bem útil. Tchau. 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 tudo certo no final. Ok, essa diórdica eu vou fazer outro dia. E por hoje tá ótimo já. Tá claro, tá dizendo que eu vou poder mover de novo. Então volta aqui. Tchau. 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 Tchau.